Eu sou capaz de qualquer absurdo pra ganhar seu amor Não consigo segurar meu coração sonhador Faço vinte mil loucuras pra ficar com você Se for preciso, nado de Belém, a ilha de Marajó Na linha do Equador, juro que dominar Eu ganho até a São Silvestre pra ficar com você Eu subo a torre em féu, de cabeça pra baixo Eu faço um oceano, desaguar no riacho Eu roubo mil estrelas lá do céu pra te dar Posso juntar os territórios de Brasil e Japão Fazer do Polo Norte um eterno verão O que preciso for eu sou capaz, pode apostar De cabeça, corpo e coração Eu me entrego, eu vivo essa paixão Te amar é sentir, ter o mundo na palma da mão O amor decide, é meu juiz Obedeço a tudo que ele diz Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz Eu faço o sol brilhar em plena noite se você me pedir Em pleno meio-dia faço a lua surgir Eu viro o mundo pelo avesso pra ficar com você Eu faço cair neve em fortaleza, não duvide de mim O sertão virar veneza, acredite que sim Invento qualquer maluquece pra ficar com você Posso chover milhões de flores pra te agradar Boto uma escola na avenida pra te homenagear No ritmo do clima desta louca paixão Um eu te amo bem gigante, escrevo no céu Coloco a linha do horizonte num carretel É tanto amor que extravasa minha imaginação De cabeça, corpo e coração Eu me entrego, eu vivo essa paixão Te amar é sentir, ter o mundo na palma da mão O amor decide, é meu juiz O amor decide, é meu juiz Obedeço a tudo que ele diz Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz De cabeça, corpo e coração Eu me entrego, eu vivo essa paixão Te amar é sentir, ter o mundo na palma da mão O amor decide, é meu juiz Obedeço a tudo que ele diz Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz A cada minuto que passa eu vejo você Exibindo seu corpo pra me enlouquecer Minha sanha esquenta, meu sangue começa a sorrir Só pra ver meu desejo a ponto de explodir Eu não entendo até onde você quer chegar Dizendo que está afim só pra me provocar Me beija fazendo um carinho, me rouba a tensão Mas na hora você se afasta e me deixa na mão Não sei por que você faz isso comigo Menina toma cuidado, onde eu perco o meu juízo Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver que eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar A vida inteira Eu não entendo até onde você quer chegar Dizendo que está afim só pra me provocar Me beija fazendo um carinho, me rouba a tensão Mas na hora você se afasta e me deixa na mão Não sei por que você faz isso comigo Menina toma cuidado, onde eu perco o meu juízo Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver que eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar A vida inteira Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver que eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar A vida inteira Aí eu pego você e te ponho de castigo E você vai pagar por ter brincado comigo Aí você vai ver que eu não sou de brincadeira Vai se apaixonar, vai querer me amar A vida inteira Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Descobri que eu não posso Viver sem essa paixão Hoje tentei te esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Trancou você dentro do meu coração Não deixe eu amar mais ninguém Venha aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos E me declarar Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Vem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Não dá pra viver sem você Desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem 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 Coração cansado de insistir Desliga e vem 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 Eu abro a porta do apartamento E não sinto vontade de entrar Não há coisa pior do que chegar em casa E não me encontrar Onde você foi, diga com quem foi Ou se existe outro alguém a te querer De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou lhe perder De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou lhe perder Eu abro a porta do apartamento E não sinto vontade de entrar Não há coisa pior do que chegar em casa E não me encontrar Onde você foi, diga com quem foi Ou se existe outro alguém a te querer De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou lhe perder De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou lhe perder 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 Não sei que vou lhe perder Não sei se é doença Eu sei que vou lhe perder 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 Minha alma padece Meu peito se inflama Coração ferido Se ajeita e reclama O fácil imenso Que você deixou Procuro encontrar Uma saída Meu sonho desfeito Buscar nova vida Volta e vamos Viver esse amor Volta pra mim Vem depressa O desejo me mata Paixão faz sofrer Solidão maltrata Este coração Que vive a sonha Volta pra mim Vem depressa Os meus braços te esperam Esqueça o passado Tristeza já era Me dá um sorriso E vamos amar E vamos amar Volta pra mim Vem depressa O desejo me mata Paixão faz sofrer Solidão maltrata Este coração Que vive a sonha Volta pra mim Vem depressa Os meus braços te esperam Esqueça o passado Tristeza já era Me dá um sorriso E vamos amar Já estou na madrugada A lua pela rua A lua pela rua Minha E que a cidade nunca dorme Por tantos motivos Mas não vou ficar Mas não vou ficar Na surpresa das suas esquinas Mas não vou ficar Esperando as suas meninas Não pense que assina O que eu vim para viver Ou nada ainda A água A água corre calma Silenciosa Tranquila Onde estará Onde estará A minha menina Estou cansado Vou sair de cena O sol está vindo A lua fugindo Jogo beijos Jogo beijos Pra última estrela E olho pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila Onde estará Onde estará A minha menina Estou cansado Vou sair de cena O sol está vindo A lua fugindo Jogo beijos Pra última estrela E olho pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila E olho pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Que eu não vivo sem ela Amigo locutor Eu estou sofrendo E é por isso que pro seu programa Eu estou ligando Amigo locutor Estou desesperando Eu acabei de levar fora De quem estou amando Amigo locutor Amigo locutor Eu estou te pedindo E fala no ar E fala no ar Fala no ar Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Fala no ar Que eu não vivo sem ela Amigo locutor, eu estou sofrendo E é por isso que pro seu programa eu estou ligando Amigo locutor, estou desesperado Eu acabei de levar o fora de quem estou amando Amigo locutor, eu estou te pedindo Que fala aí no ar pra ela escutar tudo que estou sentindo Que fala aí no ar pra ela escutar tudo que estou sentindo Fala no ar, fala no ar o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar que eu não vivo sem ela Fala no ar, fala no ar o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar que eu não vivo sem ela Fala no ar, fala no ar o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar, eu não vivo sem ela Eu lhe pedi uma chance, pra mostrar o quanto eu te amo Mas você não deu, nem sequer respondeu, um bilhete de amor que eu mandei Mas você não deu, nem sequer respondeu, um bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro na rua, você fica sem graça Abaixa a cabeça, e não fala nada Abaixa a cabeça, e não fala nada Não tem ninguém nessa vida, que te ama mais do que eu Mas você não dá bola, finge que eu não existo Mas você não dá bola, finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor do seu amor, por quê? Você acha que eu não sou merecedor do seu amor, por quê? Eu te encontro na rua, você fica sem graça Abaixa a cabeça, e não fala nada Abaixa a cabeça, e não fala nada Não tem ninguém nessa vida Que te ama mais do que eu Mas você não dá bola Finge que eu não existo Mas você não dá bola Finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor, por quê? Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor, por quê? Eu sou ajudante Ela engenheira E existe uma fronteira Entre eu e ela Que mulher é aquela? Eu só queria saber Qual é o nome dela Será que alguém pode me dizer? Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor Ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela com tanto dinheiro E eu sei nem um tostão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Olha Se um dia alguém me falar Dessa louca paixão Me perdoe Pois saiba que no amor Quem manda É o coração Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor Ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela com tanto dinheiro E eu sei nem um tostão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Não há engenheira B 401k E eu sei Você é a estrela que ilumina, meu céu Você está cada vez mais linda, meu doce mel Seus olhos brilham como um diamante, é uma flor Queria ver você a todo instante, pra te chamar de amor Se eu ver alguém tocar seu corpo, dói meu coração Choro nos momentos quando estou a sais de paixão Eu ainda não tive coragem de lhe dizer Que você nasceu pra mim, eu pra você Vem, 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 vem ficar perto de mim Vem, vem, não deixa eu sofrer tanto assim Olha, vem ficar perto de mim Eu não mereço sofrer tanto assim, meu amor Se eu ver alguém tocar seu corpo, dói meu coração Choro nos momentos quando estou a sós de paixão Eu ainda não tive coragem de lhe dizer Que você nasceu pra mim, eu pra você Vem, 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 fica perto de mim Vem, vem, não deixa eu sofrer tanto assim Vem, 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 fica perto de mim Vem, vem, não deixa eu sofrer tanto assim Tanto assim Deita comigo na cama Me beija, me diz que me ama Até de meu homem me chama É brincadeira Ela é mulher sensual Meu pecado original É meu vício, é meu mal Razão das minhas fogueiras Ela faz bem o papel de filial Representa o papel de uma atriz Na cama ela me tira do normal Perto dela eu me sinto um aprendiz Onde passa o sucesso é total É linda da cabeça até os pés Minha gata, minha atração fatal Minha mulher nota 10 Deita comigo na cama Me beija, me diz que me ama Até de meu homem me chama É brincadeira Ela é mulher sensual Meu pecado original É meu vício, é meu mal Razão das minhas fogueiras Ela faz bem o papel de filial Representa o papel de uma atriz Na cama ela me tira do normal Perto dela eu me sinto um aprendiz Onde passa o sucesso é total É linda da cabeça até os pés Minha gata, minha atração fatal Minha mulher nota 10 Ela faz bem o papel de filial Representa o papel de uma atriz Na cama ela me tira do normal Perto dela eu me sinto um aprendiz Onde passa o sucesso é total É linda da cabeça até os pés Minha gata, minha atração fatal Minha mulher nota 10 Minha mulher nota 10 Minha mulher nota 10 Eu cansei, não vou mais procurar você, de mim você pode fazer, o que quiser da sua vida. Não dá mais, pra continuar assim, vou cuidar mais de mim. Você vai ver, acabou, vou esquecer o que passou, não tem mais poder sobre mim, estou jogando fora esse amor. Não percebeu, você pensou, que eu estaria sempre em suas mãos. Nem percebeu, que o cristal se quebrou. Você pensou, que eu estaria sempre em suas mãos. Não percebeu, que o cristal se quebrou. Vou seguir, e se você ouvir falar de mim, não pense que estou sofrendo aqui. Eu quero é ficar longe de você. Você pensou, que eu estaria sempre em suas mãos. Nem percebeu, que o cristal se quebrou. Você pensou, que eu estaria sempre em suas mãos. Nem percebeu, que o cristal se quebrou. Nem percebeu, que o cristal se quebrou. Nem percebeu, que o cristal se quebrou. Ela desligou, com certeza não gostou De ter sido incomodada, em plena madrugada, pelo seu ex-amor É melhor não insistir, vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada, pelo jeito está cansada, te ligando toda hora Eu só queria dizer, eu só queria dizer, que eu não te esqueci Que eu não te esqueci, e apesar de tudo, eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir, eu só queria ouvir, ela também me dizer Ela também me dizer, que não me esqueceu, e que o desejo teu, é estar ao meu lado O dia amanheceu, não consegui dormir Fiquei pensando no pior, talvez seja melhor, eu tentar não insistir Já deve ter alguém, no lugar que era meu Dormindo ao lado dela, fazendo amor com ela, e por isso me esqueceu Eu só queria dizer, que eu não te esqueci Que eu não te esqueci, e apesar de tudo, eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir, ela também me dizer, que não me esqueceu, e que o desejo teu, é estar ao meu lado Eu só queria ouvir, eu só queria ouvir, ela também me dizer, que não me esqueceu, e que o desejo teu, é estar ao meu lado Eu só queria ouvir, ela também me dizer, que não me esqueceu, e que o desejo teu, é estar ao meu lado Eu só queria ouvir, ela também me esqueceu, e que o desejo teu, é estar ao meu lado Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você me olha, eu fico todo arrepiado Tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Quando eu estou na praça, eu olho você vai passando Acompanhada de amigas, ficam sempre me olhando Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Me dê uma chance Pra amar você Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Me dê uma chance Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando eu estou na praça, eu olho você vai passando Acompanhada de amigas, ficam sempre me olhando Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Será que você não sente por mim, o que eu sinto por você Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu, foi tudo em vão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrer por uma paixão Vender num mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu E nada valeu Foi tudo em vão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrer por uma paixão Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Me sinto realizado Me sinto realizado Transbordando Transbordando de alegria Visitando Visitando o meu estado Minha querida Bahia Vou visitar Vou visitar Barro Alto Chique, chique, irecê Lá em Bom Jesus da Lapa Uma prece eu vou fazer Seabra Seabra e campo formoso Esse chão maravilhoso Vale a pena conhecer Viver Vou a presidente Vou a presidente Dutra Viver os amigos de lá E Botirama E Botirama e Jussara Não deixo de visitar Nesse estado tão bacana Lá em Feira Lá em Feira de Santana Lá em Feira de Santana Eu paro pra descansar Me sinto realizado Transbordando Transbordando de alegria Visitando o meu estado Minha querida Bahia A capital salvador Hospitaleira e progressista Itabuna e Ilhéus Itapetinga e Boa Vista Cruz das Almas Cruz das Almas Caculé E Bupiara e Jequié E Vitória da Conquista Central e Gentil do Ouro Itaberaba e Barreiras As cidades da Bahia São belas e altaneiras Terra de lindas baianas São belezas soberanas Dessa nação brasileira Me sinto realizado Transbordando de alegria Visitando o meu estado Minha querida Bahia Me sinto realizado Me sinto realizado Transbordando de alegria Visitando o meu estado Visitando o meu estado Minha querida Bahia Minha querida Minha querida Bahia Minha querida Bahia E você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou plantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero comigo sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amar não esqueço de mim Envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amar não esqueço de mim Envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Eu daria qualquer coisa pra saber Na verdade Na verdade o que foi que aconteceu O que fez você mudar Sair de mim Sem dizer uma palavra Um adeus No silêncio que ficou da solidão Eu procuro encontrar uma saída Um motivo Um motivo pra que eu possa compreender O que fez você sair De minha vida Se já tem outra pessoa Em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero Joguei limpo E me dei de corpo inteiro Pra você E agora O que é que eu digo Pro meu coração vacilo Que de repente Teve que enfrentar o frio Da tempestade Saudade e solidão E agora O que é que eu faço Pra me acostumar de novo Vê se entende Esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. coração Se já tem outra pessoa Em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero Joguei limpo E me dei de corpo inteiro Pra você E agora O que é que eu digo Pro meu coração vacilo Que de repente Teve que enfrentar o frio Da tempestade De saudade e solidão E agora O que é que eu faço Pra me acostumar de novo Vê se entende Esse meu grito de socorro E vai pedindo S.O.S. coração 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal